E olha, a Federação Paulista de Futebol lançou uma espécie de cartilha para a volta do futebol aqui no estado, e a spn.com.br teve acesso a esse documento, esse documento que foi chamado de Proposta para Retorno dos Campeonatos Organizados pela FPF, então a gente mostra para vocês. Olha, a cartilha do Paulistão, as sugestões, né? Jogadores, comissão técnica e funcionários passarão por testes 48 horas antes dos treinamentos, medidas de higiene constante, como lavagem de mãos e criação de um reservatório de álcool gel, treinos, primeira semana individual, segunda semana em grupo, terceira semana em treinos coletivos, já, isolamento total de atletas e comissões técnicas em concentrações, máximo de 164 pessoas envolvidas no jogo, arbitragem, delegação, funcionários de estádio e imprensa. O que mais? Evitar comemoração, ajuda a reduzir o risco de contaminação, a comemoração de todo mundo se abraçando, logicamente, uso de mangas compridas, luvas e máscaras pelos atletas e integrantes da equipe de arbitragem. Tá aí, então, a cartilha do Paulistão, Pratias, todo mundo vai ter uma cartilha, eles devem ter chegado a esse número 164, fazendo muitas pesquisas, eu imagino, mas é muita coisa a se fazer, assim como a gente já viu no treinamento do Grêmio e do Internacional, é muito cuidado que precisa-se ter. Nem parece futebol, né, Marcela? Marcela e Ari nem parece futebol, né? A gente entende que há uma série de recomendações e orientações médicas, é bom a gente pontuar, e quem tem determinado isso é quem conhece do assunto, quem estudou o assunto, quem está tentando buscar algo aí para fazer... O assunto é minimizado, né? O que chama atenção, e eu acho que é importante, a manifestação de jogadores. Os jogadores se manifestaram, que bom, né, que a gente tenha observado aí muitas manifestações dos atletas em relação à política, em relação ao viés de cada um nos últimos três ou quatro anos, mas jogadores não podem aceitar ser cobaias de entretenimento para as pessoas que estão em casa assistirem jogos de futebol. Isso vai muito além do que colocar onze de cada lado, comissão técnica num banco, comissão técnica no outro, vinte em um vestiário, vinte no outro, e vamos jogar futebol, né? Não pode ser tão simplório assim. A Federação Paulista, e aí é um dado importante, ela, num primeiro momento, na reunião com os clubes de São Paulo, ela disse que vai pagar os testes rápidos que serão feitos, que não são testes baratos. A gente já falou aqui, né, Marcelo e Ari, que o Brasil tem muita dificuldade de conseguir realizar testes na sua população, né? Por mais que a gente observe aí grandes clubes, com grandes investimentos, com muito dinheiro, lá testando 80, 100, 120 pessoas, eu acho que a nossa lupa tem que ficar sempre de olho nos clubes de menor investimento. Nos clubes que agora fecharam as portas, vão abrir as portas com jogadores que já não pertencem mais aos clubes, que os contratos terminaram, tentando reduzir salário para não mandar funcionário embora, muitos já foram mandados embora. Então, assim, a Federação, no primeiro momento, disse que vai bancar os testes. Veremos. Acho que é importante muita calma, é importante a gente não colocar o futebol como uma espécie de pão e circo aí para entreter as pessoas que estão em casa, que tem muita coisa para acontecer. Tem uma política no Brasil, que é uma política fraca em relação ao coronavírus, que é uma novidade praticamente no mundo todo, para depois começar a pensar em jogar futebol, pensar em começar a treinar com 30, 40 pessoas. Tem um caminho longo para ser percorrido ainda antes dos jogos voltarem. Teve um item aí nessa cartilha aí que me chamou a atenção, Pratos, que foi esse item aí de evitar comemorações para evitar o contágio. Tem que lembrar que futebol é um esporte de contato, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, a marcação no escanteio, então? Se não é para evitar contato, a marcação no escanteio, como é que vai ser? Parece meio irreal você voltar a jogar futebol nessas condições. É totalmente irreal. Para mim, é irreal voltar desse jeito aí. Não sei o que você pensa. Eu concordo totalmente com você, Ari. Acho que tem situações muito mais importantes e relevantes nesse momento. Tem a vida das pessoas que não dá para se comparar a um jogo de futebol, a um treinamento ali de 40, 50 pessoas reunidas. O que a gente tem observado é que as federações estaduais têm cumprido alguns protocolos médicos para tentar reiniciar um treinamento, mas ainda está marcada para ser reiniciado ainda. Tirando a dupla Grenal, foi um caso de exceção no Brasil, em São Paulo, por exemplo, a federação vai cumprir a determinação do governo estadual, porque cada estado tem as suas especificidades. Então, a gente observa em Fortaleza ter um número de casos confirmados, São Paulo tem um outro número, São Paulo é o epicentro do coronavírus no país, Rio de Janeiro tem um outro número, Belo Horizonte tem um outro número e por aí vai. Porque a gente tem visto aí que é um protocolo médico que será seguido para os clubes voltarem às atividades. Daí, a falar em marcar jogos ou remarcar partidas, eu acho que tem uma distância bem considerável pela frente. Pois é, a gente estava vendo imagens aí do Palmeiras, dos jogadores que voltaram aos treinamentos, mas cada um nas suas casas e a gente está vendo o pessoal lá no Palmeiras, na academia de futebol, conversando por vídeo com os jogadores que estão nas suas casas. O bom é, olha, vira, dá um jeito, tem que ter espaço, vocês precisam correr e é isso que os jogadores estão fazendo. Ontem muitos postaram nas suas redes sociais. O Dudu, ele tirou absolutamente tudo da varanda e aí colocou lá na varanda dele, estava correndo na varanda e é interessante a gente ver cada um se adaptando, grêmio e internacional, que já foram ao campo, mas também com muitos cuidados para serem tomados em uma pandemia como essa que estamos vivendo no mundo inteiro. E aí